Oi gente, tudo bom com vocês? Apareceu a Margarida, né gente? Semana de prova, não consigo gente gravar vídeo, então o canal acaba ficando desatualizado Mas vim com uma novidade super legal que eu acho que vocês vão gostar muito, que é o título aí do vídeo que vocês já viram Eu vou fazer um sorteio pra vocês, gente, sim, vou fazer um sorteio finalmente Eu queria ter feito um sorteio quando eu fiz mil inscritos, mas eu acabei lendo umas regras do Youtube que não dá pra fazer e não sei o que lá E aí eu fiquei pensando no outro jeito de fazer e o único jeito que eu encontrei foi de fazer pelo Instagram, gente Sei que tem gente que não tem Instagram, sei que é chato, mas na verdade era pra dar um presente pra vocês que me acompanham já tem um tempo E por terem me ajudado a virar mil inscritos e estarem sempre vendo os meus vídeos, queria agradecer de alguma forma isso Sei que não são muitos, né gente? Mas eu acho que a gente tem que começar aos poucos mesmo e cativar essas pessoas que estão acompanhando a gente agora Então é assim, gente, pelo Youtube é muito difícil fazer sorteio Eu tentei arrumar alguma possibilidade de conseguir fazer, mas eles não deixam praticamente fazer Eu não entendi direito, mas tem algumas regras que você não pode sortear Você tem que dar tipo uma bonificação pra pessoa que comenta, tipo a pessoa que mais comenta nos seus vídeos Ou que mais não sei o que, e eu achei que ia acabar sendo uma coisa mais difícil Então eu achei melhor fazer pelo Instagram Qualquer pessoa pode participar sem problema nenhum, é só deixar lá nos comentários Então eu vou fazer pelo Instagram, quem não me segue no Instagram, meu Instagram é tipsamanda Mudou meu Instagram, vou deixar aqui embaixo Vou deixar aqui na descrição do vídeo também Pra quem estiver vendo esse vídeo e quiser participar do sorteio É só entrar lá no meu Instagram que vai ter a foto oficial Com as regrinhas que você precisa seguir pra poder participar do sorteio Hoje o sorteio... Hoje não, né? Amanhã o sorteio vai ao ar Que é dia 4 de outubro E ele vai ficar mais ou menos duas semanas Amanhã é uma quarta-feira Daqui a... Duas semanas vai estar lá no meu Instagram A data do sorteio, não me lembro agora de cabeça Mas vai estar lá E eu vou sortear pra vocês alguns produtinhos Que eu vou mostrar pra vocês Que eu vou sortear Eu vou sortear algumas coisas que eu comprei E algumas coisas que eu ganhei na Beauty Fair Então, que eu ganhei a mais E que eu acabei não querendo Porque não ia ficar com duas coisas iguais Então eu vou dar pra vocês O primeiro é esses cílios postiços lindos Da Kiss New York Super bonitinho esses cílios E ele é de ótima qualidade Ele parece bem natural Vou sortear também essa cola De cílios da Kiss New York também De super fixação Parece ser muito boa Eu ainda não usei a minha Vou sortear também dois lápis Um lápis de olho preto E esse lápis de boca da Kiss New York também Que é essa cor aqui Super bonita essa cor Vou sortear também essa paletinha Que eu amo da Ruby Rose Gente, pra sobrancelha Eu não vivo sem a minha E acredito que quem ganhar vai gostar muito também Que essa paletinha Ela é muito boa Vai vir também esse primer de olhos Da Ruby Rose Que eu adoro Quem acompanha meus vídeos vê Que eu sempre passo ele Antes de aplicar alguma sombra Esse batom lindo também Esse rosinha super fofo Da Ruby Rose Essa paletinha de cores Super coringa Da Fenza Essas cores lindas Dá pra fazer um olho esfumado Bem bonito Um outro batom da Ruby Rose Um batom em bala Que eu ganhei na Bitfair Essa cor aqui que eu achei linda Gente, eu amo essa cor E também Um pincel de sereia Gente, esse daqui Que ele está aqui no plastiquinho Gente Mas é esse pincelzinho aqui Que depois eu vou fazer um vídeo Falando sobre ele Esse aqui Esse pincelzinho super fofo Rose gold Maravilhoso Que eu acredito que quem ganhar Vai gostar bastante E tudo isso vai vir em um buquê Que eu fiz aqui de Um buquê de glitter Que eu fiz, gente Pra vocês Vai vir aqui tudo no buquê Pra quem ganhar Então Se você quiser ganhar Não se esqueça de participar Lá no meu Instagram Pra concorrer a esse sorteio Se der tudo certo Se o sorteio bombar Vai ter mais sorteios aqui Tô pensando em fazer o sorteio Uma vez por mês, gente Porque eu sou dessas Gosto de presentear a todo mundo Então Se der tudo certo com o sorteio Mês que vem tem outro sorteio Então Vai lá no meu Instagram Pra participar do sorteio Se você não me segue Lá no meu Instagram Me segue E se você não é inscrito Aqui no meu canal Se inscreve também E daqui a duas semanas O resultado do sorteio Vai sair lá no meu Instagram Então é isso, gente Espero que vocês participem Bastante Não tem limite de participação É só você marcar Já tô falando uma das regras aqui É só você marcar Duas pessoas E você Pode marcar quantas vezes quiser Não tem limite de participação Tá bom? É só não marcar fake Nem famoso E nem desconhecido Tá bom, gente? Então é isso Espero que vocês participem do sorteio E boa sorte pra você Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau